Originais do Samba Que saudade, hein? Cupo Hits da L7 Cupo Hits Cupo Hits da L7 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 Voltarei, tu não me queiras mal, domingo é carnaval, vou partir, vou partir, não sei se voltarei, não me queiras mal, domingo é carnaval, vou buscar aquilo que foi meu, e que no mundo se perdeu, qual foi as que o vento sombrou no ar? Rosa de ouro, que tesouro, ter essa rosa gravada no meio, rosa de ouro, que tesouro, ter essa rosa gravada no fundo do meio, Ela tem uma rosa de ouro nos cabelos, e outras mais tão graciosas, rosa de ouro, que tesouro, ter essa rosa gravada no fundo do meio, Amor, amor, não me leve a mal, hoje não vou lhe ver, porque é carnaval, Ligue a televisão, e veja o vale do municipal, hoje eu sou só folia, vou lá pra Bahia, e te levo novo, Quero esquecer a vida, cair na vendida, me meter no fogo, quero esquecer a vida, cair na vendida, Eu bebo sim, minha vida não faz mal a ninguém, minha vida não faz mal a ninguém, minha vida não faz mal a ninguém, minha água faz mal a saúde, Eu bebo sim, minha vida não faz mal a ninguém, minha vida não faz mal a ninguém, minha vida não faz mal a ninguém, minha água faz mal a saúde, Eu bebo sim, minha vida não faz mal a ninguém, 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 Não faz mal a ninguém Obrigado